Criada em novembro de 2013, a Lei Municipal 2228, que dispõe sobre conservação, limpeza de imóveis e vias públicas no município de Guaxupé e de outras providências, pretende facilitar a vida de pedestres que muitas vezes encontram obstáculos como areia, pedra ou tijolo pelo caminho. Nós não podemos mais viver com uma situação que a gente vive hoje, sabendo que você interrompe a via pública com material de construção, com qualquer tipo de entulho e que isso vem dificultar a passagem do pedestre. Para aqueles que não têm onde guardar materiais para construção, o responsável pela fiscalização das obras sugere a locação de caçambas. A gente tem alternativa para isso, nós podemos chamar uma caçamba, colocar o material que vai usar na obra na caçamba, nós podemos colocar areia, nós podemos colocar pedra de bito, brita ou recolher esse material para dentro do terreno. Quem insistir será autuado e receberá multa de 300 reais. Nós temos uma equipe de fiscalização na rua que está fazendo esse trabalho ostensivo, verificamos, a gente notifica para tirar em 24 horas, não tirando, a gente volta no local ver o que não tirou, nós vamos ter que multar. Obrigado. 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 Obrigado.